E o Pazuello? E o nosso general? Agora nós temos um Pazuello versão pocket, né? Versão light. Tem a Coca-Cola, lembra? Coca-Cola tamanho família? Eu falei pra minha mulher ontem, tem a Coca-Cola tamanho família e tem a Coca-Cola, falou que tem a Mini, né? Tem o Pazuelão e o Pazuelinho, vai. Tinha o Game Boy também, o Game Boy que era o grandão tijolão e tinha o Game Boy Pocket depois que eles lançaram. O ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mudou o discurso em tom de despedida. Ele concedeu uma entrevista à imprensa na Fundação Oswaldo Cruz e defendeu algumas coisas que ele vinha atacando até ontem. Como, por exemplo, nós vamos controlar a pandemia com novos hábitos. Nós vamos mudar hábitos, hábitos de usar máscara, lavar as mãos, manter o grau de afastamento social, novos hábitos de horários. É necessário compreender isso. General, desculpa. Está certo isso, está certo. Mas o senhor não... O senhor não fica nem um pouco envergonhado? Será que para ser ministro do Estado é preciso perder completamente a dignidade? Só agora? O senhor está sendo chutado? Quer dizer que antes o senhor não falava isso, que o seu chefe não deixava, o senhor não falava. E o senhor ficava lá fazendo uma política... Porque, atenção, vocês nunca promoveram nada disso. Não promover nada disso corresponde a matar pessoas. E aí vocês querem a lei de segurança nacional quando alguém chama de genocida, né? E pensar que o senhor tem salário, o senhor nem precisa disso aí, né? Reinaldo, como a gente disse aqui ontem, o general Eduardo Pazuello pode acabar ganhando um prêmio de consolação e continuar no governo, pode acabar no cargo de assessor especial da presidência, mas o exército... É o capitão do emprego. É, o exército não gostou muito dessa história não, viu? Segundo reportagem do Jornal Globo, militares da Alta Cúpula querem que Pazuello vá para a reserva do exército quando deixar oficialmente a pasta. Isso tem de ser obrigatório. Tem de ser uma questão de honra para as Forças Armadas. Até quando vocês vão ficar com isso? Nem deveriam estar no governo, nem com militares da ativa, nem com militares da reserva. Deveriam estar longe disso. Para começo de conversa. Agora, neste caso, sim, queridos, quando essa memória for contada, nos ombros de quem vocês acham que essas mortes vão cair? Além dos ombros do Bolsonaro? Claro. Porque havia um general da ativa lá, comandando essa política, que agora ele admite ser desastrada. Ele admite ser desastrada. O que ele falou hoje sobre o uso de máscara, não sei o quê, eu chamo isso de confissão. Hã? Hã? Obrigado.